Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sei que gosta de tomar uma cervejinha, comer uma porção bem gostosa, um sanduíche também, muito bem feito aí pelo Dandam. Vem aqui no 7 Bar, o 7 Bar fica na Santos Dumont, número 1240, esquina da rua Carajás, no Lidice. Eu vou dar uma sacaneada no Dandam aqui, ó. Testa uma porção de frango, porção de frango é enorme. Eu trouxe aqui, eu não consegui comer, gente. É isso aí. Todo sábado está tendo aí uma moda de viola, ao vivo, partido, meio-dia. Futebol nas quartas. Futebol nas quarta-feiras, não percam essa oportunidade de vir aqui no 7 Bar. E nós estamos fazendo a divulgação também aqui do site que o Cleiton, o Passos e mais alguns amigos estão trabalhando aí, o site Piadorama. Fala rapidamente aí, faz um resumo para nós aí do site, por favor. É um site para quem tem preguiça de ler, com piada gravada, chama Piadorama, logo, logo está aí, depois vamos colocar um vídeo aí. É muito sem graça, mas é o que a gente pode fazer. Sabe de humor que dá depressão, já viu? Igual aquelas energéticas que estão vendendo lá no Londres, você toma energética, você fica para baixo. Mas vai lá, vai que você acha grátis de alguma coisa lá, estão valendo. Exatamente, esse é o piadorama.com.br, daqui uns dias no ar, com vídeos muito engraçados aí, pessoal, curtir. Bom, vamos falar aqui, antes de entrar até nos jogadores do Berlanos, pode passar rapidamente aqui nas categorias de base. Entrar nos jogadores é o fim. Espera aí, só um minutinho, rapidinho. E nós estávamos no intervalo aqui lendo a notícia também, só para matar aquele negócio do vôlei lá, que os vereadores falaram que Sport TV, não sei quem, todo mundo ia transmitir. Não tem ninguém transmitindo. E a prefeitura também está dando ingresso para muita gente aí. Tem nenhuma rádio e nenhuma televisão que está transmitindo esses jogos. E o que esses gatinhos de lá vão fazer? Vão começar a encher todo mundo de ingresso para falar que o povo está indo. Mas é mais dinheiro nosso ainda. Além dos 500 mil, vai mais dinheiro nosso. O que eu penso, não é que seja verdade, para não receber processo aí depois, mas é isso que eu penso. Eu escutei rádio hoje, sorteando ingresso, eu tenho certeza que a rádio não comprou os ingressos. Justamente. Então é assim, além do prejuízo de 500, tem mais algum prejuízo, porque tem que fazer a manutenção do estádio, do ginásio. Então, além de 500, pode preparar mais cenzinho, mais tantinho, e tem outra, para fazer propaganda política ainda se brincar, viu? Infelizmente, essas coisas acontecem só na cidade de Uberlândia, onde o futebol não é privilegiado em hipótese nenhuma. Aliás, parece até pecado você falar em ajudar o Uberlândia Sport aqui em Uberlândia. Bom, falando aqui dos campeonatos da Liga Uberlandense de Futebol, quero desejar uma boa noite ao Passos de Júnior, que acabou de chegar, nós já falamos do piadorama, fizemos aqui um breve comentário. O time juvenil do Uberlândia Sport não jogou esse final de semana, folgou, e ele está na terceira colocação aí do campeonato juvenil da Liga Uberlandense. Primeiro está o Moarama, que é a escolinha do Corinthians. Segundo triângulo de Monte Alec, vamos falar primeiro, o Moarama com 15 primeiro, segundo triângulo de Monte Alec com 14, e Uberlândia em terceiro com 14 pontos também, perdendo aí no saldo de gols. Esse é o time do glorioso José Elias Anacuri, o Zecão. Em relação ao time juniores do Uberlândia Sport, eles jogaram esse final de semana, jogaram contra o Guará, venceram por 4 a 2, mais uma goleada aí do time do Derlan, e na próxima rodada, o time do Derlan, aliás a última rodada dessa primeira fase, Uberlândia vai receber o Tabajara Futebol Clube, o time Lodilon, no próximo domingo também, ainda não sabemos exatamente qual local que vai ser o jogo, que está marcado esse jogo aí. Em relação à classificação, vamos abrir aqui para poder informar aos nossos amigos internautas, está o seguinte, na chave do Uberlândia, o Uberlândia não está em primeiro, está em segundo, Santa Luzia está em primeiro com 16 pontos, e o Uberlândia, quem perdeu para o Santa Luzia na estreia da competição, está com 13 pontos, mas está classificando para a próxima fase, há 4 classificos, então a gente está em 24, a mesma coisa acontece com o Juvenil, só que eu acho que a obrigação do Uberlândia Sport, nesses jogos de categoria de base, é vencer essa competição. Eu até quero aproveitar a presença do Passos Júnior, que está se adentrando aqui no nosso estúdio, ou é, você pode chegar até um pouquinho para lá, que te cabe na tela, tá? O Uberlândia Sport, Passos, Clayton e o Edson, estão disputando essas categorias de base da Liga Uberlandense de Futebol. Amanhã, eu já fiz uma matéria, está prontinha, eu vou soltar ela logo cedo, que diz o seguinte, tem muitas pessoas em Uberlândia que estão com esses times disputando essa competição, elas estão revoltadas com a participação do Uberlândia Sport. Eu acho que o Uberlândia Sport não devia participar dessas coisas regionais da cidade, que isso atrapalha, porque o Uberlândia Sport treina todos os dias, ele tem estrutura, é um time profissional, que isso aí prejudica. Inclusive, o Uberlândia Sport, no time de Júnior, rodada anterior, goleou o time do Morumbi por 16 a 0, o menino do Morumbi estava chorando, acho que nunca foi tão humilhado na vida, passaram por essa situação aí, perigoso de gerar realmente um trauma para o menino, não sei, até resolveu parar de jogar a bola, que acho que perder 16 a 0, você tem que parar mesmo de jogar a bola. Bom, como diz o Sérgio, melhor estudar, né? O fato é que essa é uma das opiniões que existem, que está tendo uma revolta muito grande, o Edson mesmo estava discutindo com um rapaz no Facebook sobre isso aí, sobre a participação do Uberlândia Sport nesses jogos, nem por isso não que eu vi outras pessoas também tendo essa mesma opinião. E a outra opinião, que é a minha, eu acho importante sim o Uberlândia participar, e participar para vencer, mas com obrigação, principalmente, de tentar captar jogadores das outras equipes. É uma oportunidade que você vai ter, em vez de você ficar fazendo peneirada, que você tem ali duas horas de peneirada com 500 moleques, você vê um moleque só um pouquinho jogando, não tem muito tempo para escolher. Nesses jogos da Liga Uberlândia Sport, você vai ter várias oportunidades durante alguns três meses de ver vários jogadores jogando. Então, eu acho válido sim, é interessante. Os ministros que são das outras equipes, tem que aproveitar essa oportunidade que estão jogando contra o Uberlândia Sport, jogar bem, aparecer para estar na equipe do Verdão. Não tem que falar, ah, eles são melhores. Mas se eles estão pensando que o Uberlândia é melhor, então, para que jogar? É uma oportunidade muito boa. É igual o Campeonato Mineiro do Módulo 1, a graça dos jogadores de todas as equipes, é jogar contra o Cruzeiro e o Atlético, e tentar aparecer para o time grande e conseguir ir para lá. Estou certo ou estou errado? Está tão certo que se você pegar a tabela, o Uberlândia, nada mais é que é o quarto lugar. Então, não é tão destruidor assim. Se você pegar por um número de vitória... Terceiro em um e segundo em outro. É, então se pegar por um número de vitória, ele fica em quinto. Então, quer dizer que ele não é tão destruidor, ele é demolidor assim. Você pega aqui na outra chave, o voluntário tem 18 pontos. O Seu Desmundo Pereira tem 13, que é o segundo, que é o mesmo de Uberlândia. Então, Uberlândia é o quarto. Então, que máquina destruidora é essa? Eu acredito que tem que jogar realmente. É melhor que ficar gastando dinheiro para esses torneios em meio tigela da Federação Mineira, que é só para gastar dinheiro, que não vai ganhar mesmo, porque se não for na bola, vai ser no apito. Então, é um treino aqui dentro mesmo. E esses meninos que estão chorando, que estão perdendo de 16, tem que melhorar de bola e tentar ir fazer uma peneira no Uberlândia. Que lá tem... Se o cara for bom de bola, às vezes não é tão bom assim. Se tiver uma vontade, né, apresentar, falar, eu acho que o Uberlândia aceita, eu não aceito? Agora, se o cara não jogar, tem que ser realmente ruim, viu? Aqui, ó, tem o microfone. Eu, em vez de pegar o microfone, estava pegando o copo aqui, certinho. Pode falar, Renato. Bom, então, é isso aí em relação às equipes. Um programa onde os apresentadores têm a vida marcada pelo álcool. Vamos aqui, então, o primeiro assunto. Suco de laranja. Primeiro assunto aqui, relativo ao Uberlândia Esporte, já do profissional. Gostaria que todo mundo se levantasse. Vou tentar um momento soleno aqui. A última vez que a gente se levantou foi o enterro do Beraba. Não sei se vocês lembram disso aí. Finado do Beraba, né? Finado do Beraba, que faleceu. Foi para a terceira divisão, que é o lugar mais fundo que existe do futebol mundial. Então, mas hoje nós estamos comemorando... Entre aspas, foi morando, entre aspas, seis meses de invencibilidade do Uberlândia Esporte Clube. Então, nós vamos dar uns parabéns, cantar parabéns aqui para o Uberlândia, por essa grande conquista memorável, por um clube de 90 anos de tradição. Está seis meses sem vencer, quer dar uns parabéns. Vamos cantar uns parabéns aqui. Parabéns para você, desta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, desta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Chupa o Beraba! Vágua! Nem Real Madrid, rapaz, consegue. Não existe um time que há tão tempo assim, com essa invencibilidade toda, então, nossos parabéns para o Uberlândia Esporte, vocês estão, ó... É isso aí, continuem com esse projeto 2050, vocês vão chegar lá. Mas, ó, do jeito que o time está sendo comandado, está sendo treinado e tudo, acho que vai ficar mais uns seis meses se brincar. Vai lá, Ana? Eu garanto, eu garanto que vai pelo menos mais quatro meses sem perder um jogo oficial. Garanto, cara, eu garanto. Para a porta ninguém quiser. É a mãe de Ná, né? Nossa senhora. A porta sem jogo oficial, pode até perder um amistoso, o que fizer aí. Mas eu acredito na garra da fúria verde, viu? É isso aí, então... Já ouviu falar em pai de nu? Se é a versão masculina da mãe de Ná, adivinha mesmo? É isso aí, então, parabéns ao Uberlândia Esporte para essa importante conquista. E para tentar quebrar essa marca de invencibilidade aí, o Uberlândia já está trabalhando para a montagem do time do módulo 2. E vai disputar a partir de fevereiro de 2014. E já tem vários jogadores aí que foram contratados. Aliás, renovaram seus contratos do módulo 2 do ano passado. Alguns estão jogando em outros campeonatos, como o Jonathan, goleiro, que está lá no Nacional. É goleiro reserva do Nacional, não sei nem se é o segundo ou se é o terceiro goleiro. Nós estamos aqui também, o Martoni está lá no Nacional, zagueiro. O Jornir está jogando no Manaus, que é uma equipe do Nacional. Ele foi campeão da segunda divisão do estadual do estado do Amazonas. Parabéns para o Jornir. Nós temos o Cristiano, que está jogando em uma equipe de Goiás ou Distrito Federal, não me lembro qual. Os volantes, o Thiago Mariano está jogando junto com o Cristiano nessa equipe. O Álvaro, não sei onde ele está jogando, volante também. Hugo Veloso é outro também que foi renovado o contrato. O meia, o Hugo Veloso não está em time nenhum. Leandro Diniz está na equipe do Nacional de Beraba. O Assis, lateral esquerdo, está no Nacional também. O Edivan, lateral direito, não sei onde ele foi parar, mas acho que ele está na equipe aí também, na mesa. Do Cristiano e do Thiago Mariano, não tenho essa certeza. O atacante Daniel Moraes está no Clube Atlético Portal disputando a segunda divisão. E o Bruno Henrique, a gente não sabe o que aconteceu dele. Eu pretendo fazer uma ligação para ele essa semana e descobrir qual que é a dele, se ele vai continuar jogando futebol profissional ou se vai jogar pelo Uberlândia Esporte Clube em 2014. Eu vou fazer um breve comentário aqui dos jogadores que a gente tem visto jogar, tanto no time do CAP, quanto no time da Unitri, quanto no time do Nacional. Jogadores que foram emprestados pelo Uberlândia Esporte e alguns que estão com pré-contrato com o Verdão, mesmo que a diretoria do Uberlândia Esporte não assuma essas contratações, essas pré-contratações. É tipo assim, nós que somos fãs do Uberlândia, está chegando ao ponto assim, para ver o grupo reunido, nós sempre estamos assistindo 100 jogos por semana. Vamos ver o grupo, é jogar a lua? Vamos, vai lá e vê ele um pouquinho. Depois nessa cabeça a gente junta os caras, falei, esse Uberlândia é foda. Bom, jogadores, goleiro Gleice, que a gente já falou que ele vai jogar no Uberlândia Esporte em 2014, está mantendo o futebol dele, catando bem, de vez em quando, lógico que tem uma ou outra dificuldade, mas é o goleiro Gleice que todo mundo conhece, para mim até agora foi a melhor contratação do Uberlândia Esporte para o 2014. O outro jogador, lateral Assis, lateral esquerdo, não estou gostando das apresentações dele pelo Nacional, assistiu dois jogos, os dois jogos ele manteve o mesmo futebol que ele tinha quando ele estava no Uberlândia Esporte. não acerta o cruzamento e não consegue marcar, então, continua sendo um erro o Uberlândia ter mantido esse jogador aí, que pese ele ser um jogador voluntarioso, mas de voluntarioso está cheio de gente. Renato, mas esse contrato em questão, ele pode ser simplesmente cancelado também, paga uma multa ali. Porque se o cara está jogando mal, a diretoria, no mínimo, já que emprestou, no mínimo, tem que estar acompanhando esses caras. Então, tem que estar vendo como eles estão jogando. Se está vendo que não está dando resultado também no time que ele está, está um tchau, meu amigo. Tem outro e pronto. Mas eu não consigo entrar na minha cabeça o cara contratar um cara com o time parado, aí depois ainda dispensar o cara, porque ele não serve para jogar no Uberlândia. Você não teve um negócio disso? Ele não jogou para o Uberlândia. Então, ele pegou e o preço... É uma coisa muito surreal, não é, Renato? Inclusive... A torcida do Nacional está avaliando o lateral direito esquerdo, Assis, e o meio, Leandro Diniz, os dois jogadores do Uberlândia Esporte. Foram praticamente escorraçados pelos narradores no último jogo. Eu ouvi pela Vitoriosa. É a Rádio Vitoriosa, né? Eu acho... Estão descendo a lenha severamente no Leandro Diniz. Eu não sei como é que está, porque eu não fui lá assistir o jogo. Você foi, Renato? Você sabe falar melhor do que eu. Mas pelo que eu ouvi no rádio, pelo amor de Deus, né? Estão jogando nada. O Leandro Diniz, cisca, cisca, joga a bola para o lado. E o Assis, eu comentei, não acerta um cruzamento e não consegue marcar nada. Então, Leandro Diniz não está jogando o mesmo futebol que estava jogando no Uberlândia Esporte. Pode ser que ele ficou muito tempo parado, né? Ficou cinco meses parado, voltou a jogar agora até um mês. Então, pode ser isso. Tomara que seja essa falta de ritmo de jogo. Outro jogador, Daniel Moraes, esse está indo bem no Clube Atlético Portal, é artilheiro. Está fazendo os gols, de vez em quando perde uns gols que nem eu perderia. Mas está na média boa, faz os gols, pelo menos está fazendo. Está valendo a pena, então está mantido o jogador. Está fora de quadro. Está não. Será que não é a camisa que está pesada não, o Leandro Diniz? A camisa do Nacional é muito pesada. Eu acho também que, eu não sei, posso estar falando desse aqui, mas é uma estratégia do Guto de destruir os rivais de Berába, não é não? Pega e manda o cara para lá, você vai desgraçar com aquele time lá tudo e ano que vem nós, ele vai estar na Série C e nós vamos conseguir facilmente. Eu acho que é isso, é a estratégia do Guto. Ele não dá ponto de sair não. Esse é o lado negro da força aí, calculado para o nosso amigo Cleiton. Bom, outro jogador que a gente tem aí, agora os jogadores com pré-contrato, além do Cleiton que a gente falou, né? Nós temos aí o Meia Michel Cury, esse tem jogado bem. Apesar que contra o Unitri não foi tão bem assim, mas foi um dos melhores em campo. Ele tentou, partiu para cima, é um bom jogador. E o Thiago Pereira, que é outro atacante que o Berlander está de olho. Ele que já foi atilheiro do módulo 1, do módulo 2 e da segunda divisão. Thiago Pereira fez dois gols agora nessa partida e que pese na partida anterior. O Unitri e Santa Ritense, ele foi cobrou um pente, chutou o chão antes de chutar a bola. Foi o maior fiasco, mandou a bola para longe, virou um lance assim, cômico. Bisonho. Mas isso acontece com qualquer pessoa, então, paciência. Esse então é o time dos jogadores que tem do Berlander Sport. Bom, tem uma... Recebemos uma informação aqui agora há pouco, Renato, que até dia 10, provavelmente, apresenta o técnico do Berlander, né? Eu estou com a garganta, eu estou com a boca coçando para falar quem é o técnico. Até o final do programa eu resolvo se eu falo ou não, eu sei quem é já. Vou falar, vou falar. Vou soltar a bomba. É o próximo assunto, exatamente, nós vamos falar então agora do treinador. Existem essas discussões a respeito do treinador. O Erso podia falar, então, quem que é o treinador, já que ele sabe? Por favor, Erso. Você acha que eu devo falar, Cleiton? Mas se você sabe, fala, hein? Passa. Mas você não... Ó, vem cá, o Erso, é responsabilidade, você vai atrapalhar a contratação, os outros vão vir, vão querer contratar ele, porque você falou. Esse é meu letra. O Beraba vai contratar esse treinador, porque o Berlander está contratando. Não, mas vai contratar, o Beraba está na terceira divisão, começa depois. Começa com que letra? C. C? É o cabeçudo para o Fajé. Não, o treinador, pera aí. O treinador começa com J. J. J? J. É o Jovem Fajé. Não? Ó, galera, começa com o J, até o final do programa eu falo quem é. Gente, me ajuda aqui, meus amigos, meus colegas de mesa aqui. Estou curioso para saber de verdade aqui, de todos vocês, o que vocês esperam do time do Berlander Sport no próximo ano? Vocês, como é que está o nível de confiança em relação ao Berlander Sport em 2014? De fato, eu queria saber se de verdade mesmo, sem gozação. É uma pergunta que eu faço, é séria. Por que eu tenho que ser o primeiro, hein? Olha, é o seguinte, Paz. Não estou vendo ainda nada de diferente que me faça acreditar que o Berlander Sport vai fazer uma competição primorosa, que vai classificar. Como torcedor, eu tenho uma esperança, que é a esperança do que o Fernando falou aqui na resenha passada, o Fernando Lima, que o Sérgio falou na outra resenha, e decorre da situação de que o presidente Guto Braga, ano que vem, é um ano eleitoral, ele, se ele não for tentar a reeleição, ele vai tentar, pelo menos, emplacar um candidato do grupo dele, e para que isso ocorra, o grupo dele tem que conseguir o acesso para o módulo 1 o ano que vem. E eu estou partindo da perspectiva que eles vão tentar, ao máximo, eles vão fazer o possível e o impossível para colocar esse time no módulo 1. Mas, eu quero realçar que não estou vendo nada de diferente. Os jogadores que eles estão contratando são os do mesmo nível, pode até ser que o treinador seja de um nível diferente, até porque esse treinador está vindo, porque está havendo um trabalho aí de um vereador, que está dando um apoio, alguma coisa e tal, mas, só vai vir esse treinador que começa com o J aí, se vier mesmo, porque tem algumas pessoas que estão trabalhando para isso, não porque a diretoria conseguiu esse benefício aí. Então, é o seguinte, eu vou torcer, mas, por enquanto, eu estou igual o Sérgio ano passado, mas eu não acredito. Pode falar? Pode falar. Já o que eu acho é assim, que a gente também não está pensando. Ano que vem, eleição para o Belândia e eleição para deputado também. Só que é para todo mundo. Até os concorrentes do Belândia também têm eleição para deputado. E muitos também trocam de presidente de time ano que vem. Então, o que adianta também, se os outros não vêm com poder também, tem que vir com poder bala mesmo. Eu não acho, igual eu falei, o Ângelo ruim para contratar. Eu não acho, igual muita gente pensa, o Guto, uma porcaria de presidente, eu não acho. Só que eu acho assim, que está seis meses parado, já tinha que estar treinando. Já que já está contratado, não é? Pelo menos eu uso os caras. É, mas os caras precisam de ritmo de jogo, tudo. Sei lá, cara. Não sei o que eu vou fazer. Mas está muito estranho. Ano que vem, tem que subir esse time, eleição e tudo. Mas eu só estou contando, o tempo está passando, o tempo está passando e não tem nada de concreto ainda. Mas eu acredito que ano que vem é muito difícil o Belândia não ter um time bom. Inclusive, igual o Renato falou, vai ser uma tragédia, nem é pelo Fernando, que eu acredito que o Fernando não vai ser candidato. Mas vai ser uma tragédia se esse Belândia ano que vem não subir. E eu acredito também que o pessoal do Guto não ganha nem a pau eleição se não subir. Porque o povo aí, aí é a falência total do Belândia esporte clube. Ano que vem, Cleito, Renato, Passos, temos que lembrar o seguinte, como é ano eleitoral, os outros times aí que as prefeituras ajudam, vão ajudar ainda mais para poder eleger os deputados deles. Você pode ter certeza que... E time de cidade menor, porque o Belândia é uma cidade de médio, pode para grande porte. E time de cidade pequeno, o entretenimento deles é futebol mesmo. Não tem voo, não tem bocha, não tem nada. É futebol. É vôlei, aqui é a terra do vôlei e do basquete. Futebol aqui ninguém ajuda não, só nós que é bolo mesmo. Bom, então vamos lá, né? Eu fiz a pergunta, eu preciso falar alguma coisa no final. Em relação às contratações, eu já até ouviu do Renato falando aí, coisa e tal. Vamos lá. O Sérgio me animou um pouco, quando ele me disse que a postura do presidente e do Ângelo vai ser diferente, vai ser tolerância zero, acho que isso aí é louvável. É o que nós sempre pedimos, né, Opas? É o que nós sempre pedimos. E segundo o Sérgio, isso vai acontecer. Gosto muito, eu já falei isso, tá um saco, né? Tá meio viadagem já. Eu vou repetir, eu gosto demais do Guto. Gosto muito da pessoa dele. Hum, que coisa linda. Ai, meu Deus. Não. Agora, eu não acho que ele seja um péssimo diretor, não acho mesmo. E se a postura for essa, de tolerância zero, e botar esses caras pra jogar na base da pressão, eu acho que tá na hora de alguma coisa acontecer. Porque não dá pra fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Isso aí já não é nem meu, se eu tô abrindo essas aspas aí. E essa seria a postura diferente. Se vai ter contratação melhor ou não, só de ter uma postura diferente em cima dos jogadores que tem, já é um diferencial. Eu acredito, eu estou apostando. Sorte pra você, Guto. Sorte pra você, Ângelo. Boa sorte mesmo. Eu não quero ficar aqui mais falando mal do que já aconteceu, porque se eu for ficar falando mal do que já aconteceu, eu vou ficar mais quatro meses falando a mesma coisa. Eu acho que não é por aí. Até pela pessoa do Guto e pela pessoa do Ângelo, que eles são afetados também, como pessoa, nisso aí, que eu acho que é perigoso. Tomara que a postura do time seja essa. Tolerância zero. Eu acredito muito no Berlândia no ano que vem. De acordo com a tolerância que foi prometida. Se contratar jogador com mais potencial, vamos dizer assim, melhor ainda. Mas eu estou acreditando nessa tolerância zero que o Sérgio falou aqui pra mim. E ele falou, sim, com sangue no olho, né, aquele dia. Isso vai acontecer. Então eu acredito. Sorte pro Berlândia em 2014. Tamo junto. Ô, Félix Júnior, e qual que é a importância que você acha de um técnico de nome chegar no clube? É, primeira coisa, o técnico tem que ter nome, né? Como é que nós vamos xingar o cara se ele não tem nome? Um cara... Não, vamos lá. Não sei quem está entrando aí, mas se for um técnico renomado, eu acho que pra começo de conversa já é um bom marketing. Resultado no campo pode ser que não venha a acontecer. Mas pode ser que venha também. Se o cara tem nome é porque já fez coisa boa por aí. Tem que ver a questão também de ele estar acostumado com um campeonato desse jeito. De série B de campeonato mineiro. Né? É uma coisa que tem que se pensar nisso aí, que eu acho que é perigoso. Mas se esse técnico vier junto com ele outras coisas também, eu acho que é viável sim. Eu acho que é louvável trazer um cara com esse porte. Não é o caso de trazer um Viola que vem cá jogar duas vezes pro campeonato, né? Fingir contusão, volta pra viajar pra Bahia, né? Que falar que o Viola vai trazer o torcedor... Você tá falando do Viola ou do Rena? O Viola. Porque o Viola foi contratado pra trazer o torcedor pro campo. Isso não aconteceu, né? Isso, cara, levou muita gente. Mas, ó... Na época levou, sim. É, o Romário tava no Rio de Janeiro, eu lembro direitinho. O Romário buscando o gol mil e o Viola buscando o gol um. Você lembra? No Berlândia? Eu lembro disso direitinho. Ele dava aquela disputa. Quem ia fazer primeiro? Bom, mas o Marco tinha que ser mais trabalhado, pensando não só em jogadores. Não, colocar a camisa. Quem, contra quem, Viola falava primeiro o gol um, né? E todo mundo, a imprensa lá com ele em cima. Você lembra disso? Enquanto isso, o cara tomou no sol lá na Bahia. Agora, posso falar isso? Terminou. Não, fechei, fechei. O lance de teco, quando que começa a Série B ano que vem? Em fevereiro. Série B começa lá pra abril, né? Não, módulo 2 do... Ah, Série B no Mineiro. No Mineiro. Fevereiro, é. Fevereiro. Outubro, nós estamos no comecinho de outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tirando um mês aí pra Natal e festa, tudo, quatro meses. É assim, eu, já que vai contratar um técnico, como é que contrata um técnico pra fazer o trabalho com os caras de confiança e com o jogador tudo contratado? Faltando quatro meses, será que não é hora de ver quem vai embora agora, na verdade? Chama o técnico agora e fala, quem que você quer? Eu tenho essas aqui, ó, tem oito caras. Você vai ficar com esses aqui, oito e vai assumir a responsabilidade? Não quero. Então, quem que vai mandar embora, vai ver, né, já começa agora. Quatro meses, você faz isso, porque vai chamar o técnico daqui a três meses, tem esse jogador e não vai adiantar nada. Mais uma vez. Como é que eu não quero aí, Cleide? Não quero. Dá bíblia, porque os meninos não gostam de cebola. Não gostam de cebola. Sabe? Olha, pediram pra me falar, agora por mensagem que eu tô recebendo, que viram o Hélio dos Anjos, no CT Ninho do Periquito. Ele é sócio lá? Não, eu não. Ele é sócio? Eu vou falar quem é. De repente ele é sócio. Não, eu vou falar quem é pra acabar esse me disso aí, ó. É o Joel Santana, que é o técnico do Berlândia. O Joel Santana. Pronto, falei. O Joel Santana. O Joel Santana, o novo técnico do Berlândia. É, e vai dar aula lá no FISC também. É a cara dessa palhaçada de ficar falando de técnico aí. Eu achei que era outro. O Hélio dos Anjos também, cara, eu fiquei sabendo que ele não gosta do praia-clube nem do Cajubá. Ele gosta do Vila Alí, pra nadar. Final de janeiro que vai começar. Final de janeiro que vai começar o Mólo 2. Mais uma mensagem que eu tô recebendo. É, final de janeiro pra começar. Quatro meses, mais ou menos. Então, é o... O segundo Hélio, ele tem fontes seguras que garantem que vai ser o Joel Santana. O Joel Santana, ainda falo mais, ó. O Joel Santana, quem tá trazendo o Joel Santana, é o CCAA. Ele vai ser garoto propagando do CCAA. E o CCAA vai pagar o salário dele e ele vai treinar o Berlândia. O povo de Berlândia não tá nem português direito, cara. Vai falar... Não, mas seria interessante se viesse o Joel Santana assim. Apesar que eu não acredito que ele venha treinar o Berlândia no esporte. Mas você sabe qual que é a tática, né? A tática do Joel. Não, você tá falando... Não, será brincadeira. É sério. Não, vou falar um negócio pra vocês. Os outros... Qualquer pessoa sensata que acompanha a gente, deve estar pensando que nós estamos de gozação com a cara de quem tá assistindo. Mas só pode ser gozação, né? Só deve estar pensando. Olha, existe um grupo empresarial que quer bancar um treinador, entre aspas, de ponta. Mas esse treinador ainda existe em dúvida se ele vem ou se ele não vem. Pode ser ele dos Anjos, pode ser Joel Santana. O culto, eu conversei com ele, olha, conversei com ele no último sábado. Ele descartou totalmente a vinda aqui do Dunga. Dunga não vem mais. Tava sendo contactado. Ele saiu do Internacional, então não vem Dunga mais. Vocês podem ficar tranquilos. Então, esperamos que seja realmente um grande treinador que venha aqui pro Berlândia Esporte Clube. Vai ficar um time angelical, né? Vocês queriam o Dunga? O Dunga seria um bom nome também, né? Eu queria o Dunga, sim. O Cleiton falou uma coisa aqui que é verdade, hein? Pode escolher quem for. A primeira letra do nome do técnico que vem pro Berlândia começa com U. Não tem jeito, né? A não ser que seja uma técnica mulher, né? É, exatamente. Ah, não, né? Vai ser um, o Joel, o U. Agora, eu queria ver assim, Júnior. Se contratar assim, por acaso, um Elio dos Anjos da vida, isso é legal, né? O Elio dos Anjos e o Ângelo, né? Ia ser demais. Um time angelical, né? Angelical. Ia ser mais fraca ainda. Só o pensamento de Cândido. Você jogou errado de novo, menino? A técnica do Joel Santana é que vai implantar aqui o futebol americano. Aí o Berlândia joga futebol americano contra o futebol tradicional. Então nós vamos ganhar na porrada, cara. Tem a ver com... Eu só quero dizer uma coisa. Isso é... Pra ver com o Tio B dele, né? Pode ser o Elio dos Anjos, pode ser o Joel Santana. Meu Sandro é o Givanildo, cara. Pode ser o Givanildo. Givanildo. Não sei o quê. O fato é que a partir do terceiro jogo vai ser o Fajete. Isso aí é fator. Mas é isso que eu falei agora mesmo. É assim. Começa a mesma bagunça. Já tem o jogador lá. O técnico vai vir. Vai vir. Não vai ter o jogador que é do plantel dele. Vai falar que os caras não adequam a filosofia de jogo dele. Porque vai ter Natal, aquelas festas e entra no campeonato. Terceiro jogo. Fajego. Bom, então faz assim. Vamos colocar no contrato que a rescisão, o valor é lá em cima. Vamos ver um pouco, né? A gente também está falando disso. Será que a gente não sabe, mas... O Fernando escreveu dizendo o seguinte. Passa, a falta de resultados não tem sido por excesso de tolerância. E sim por falta de uma gestão profissional. E o Joel Silva está escrevendo dizendo o seguinte. Vai vir um grande treinador. Ele ficou sabendo que ele tem mais de dois metros de altura. Então, é isso aí. Valeu, Joel. O Joel Santana que escreveu para nós. Eu brincando. O Joel Silva postando aí a respeito da contratação do Berlano Esporte. Eu acho que no futebol, hoje em dia, não dá para ter tolerância com o jogador, não. A gestão tem a ver também com tolerância. Sei lá. Aquela coisa que eu sempre falo também do Aender, né? O tal do meter o pé na porta do vestiário, jogar o cara contra a parede no intervalo do jogo. Essas coisas que não estão... Não existe mais no futebol. Acho que faz falta. O Boa subiu assim. O Boa cresceu dessa forma. Não existe aqui no Berlândia, pá. Você pode ter certeza que nesses outros times aí existe. É certeza. Aqui que eles deixam a coisa correr à torta e direita. Não estão nem aí. Mas, pelo que o Sérgio falou, e eu quero acreditar no meu amigo, e pelo, né, o Sérgio... Porque quem conhece o Sérgio, né, Renato, sabe o tanto que o Sérgio é bravo, né? O tanto que ele é intolerante com pessoas que trabalham de forma errada. Então, eu acredito que a coisa vai mudar, sim. Deu isso. Gente, eu estou sem pauta aqui e não sou mais o mediador. Fala em alguma coisa aí. Não, o Joel... Só voltar aqui, dá licença aqui, Cleiton. O Joel tinha escrito aqui, eu acabei não lembro. A respeito da invencibilidade do Berlândia Esporte. Ele falou que discordo, o Berlândia também detém os mesmos números de invencibilidade. E está dizendo que vocês estão precisando de pegar em linchada. Você tem que fazer uma nova jornalismo também, é verdade. Ah, mas isso aqui é da Série C, né? A gente está falando da Série... Estamos falando do módulo 2 do primeiro, Joel. O Berlândia está na terceira edição. A gente não conta. A gente não conta os times que estão em divisão de acesso. Não, não, não. O Berlândia ganhou o último jogo, né? Foi por isso, né? Contra o... Contra quem o Berlândia ganhou o último jogo? Não, não, pelo amor de Deus. Não, ganhou o último jogo, é verdade. É o Democrata. Verdade. A única vitória. O Berlândia, você está de parabéns, então. E o povo Democrata fizeram suicídio coletivo com o Thiago lá. Gente, tem mais algum assunto aqui? O seguinte. Está todo mundo, nós estamos falando de contratação de treinador, falando de contratação de jogadores. E o que de concreto que o Berlândia pode ter para pagar essa turma aí? Qual o patrocínio que o Berlândia tem? A gente discutiu essa questão aí da prefeitura, dá 500 mil reais para o sub-23 de vôlei. Mas o que ela vai dar para o Berlândia? Pode pagar esses jogadores que estão sendo contratados. Para pagar esse treinador. Quem vai pagar isso aí? Aliás, Renato, seria até interessante o Passos, que eu não estava aqui, Passos. O que você acha dessa... Nós já discutimos bastante aqui a questão da prefeitura com o sub-23, que não está passando em canal nenhum, não vai ninguém assistir. E a prefeitura deu 500 mil, né? O que você acha disso aí? Bom, eu acho que eu estava livre dessa, né? Tinha que voltar, né? Cara, quando uma prefeitura dá dinheiro sem pensar na mídia, que é o retorno, se for pensar angelicalmente, é louvável, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa aí também. Não é? Porque... Estranho, né? Estranho é. Não sabia disso aí. Tomei por fora, fiquei um tempo ausente, não sabia aplicando esse dinheiro no sub-23. Podia, então, pegar essa onda, e já que é mais importante o time principal, é aplicar aí, quem sabe, uns 2 milhões? No time do Uberlândia do Sport? Por que não, né? Por que não? O único time não empresa na cidade de Uberlândia é o Uberlândia do Sport? Então, por que não a prefeitura jogar aqui uns 2 milhões? Eu acho que não vai ter um grande número de reclamações, não, porque quando o time vai bem, né? Adeptos, o time do Uberlândia tem. Quando vai mal, todo mundo vira as costas, ele chega num boteco e fala, você torce para o Uberlândia ainda? Meu pai, por exemplo, isso é muito triste, né? Ouvir uma coisa dessa aí. Acho que a prefeitura... O prefeito, sei lá, se aplicar uma grana aqui no Uberlândia, ele vai ter... Mas é sempre assim, Júnior. Tem certa hora que o Guto tem razão também, o povo lá tem razão. Então, eu recomendo que estão passando vergonha, descendo o caracete aqui também, mas depois que está tudo certo, começa a enganar, sobe, essa cambada ali da prefeitura, aparece tudo lá na porta do Uberlândia, todo mundo quer ajudar, entendeu? Um monte de gente cabeluda. É, muita gente, aí aparece lá no jogo, e tem outra, eu não sei o que acontece com aqueles diabos que é povo, vai lá no jogo, dia de jogo, e ainda vai soltar a bola no meio de cano, já viu? Entra no gramado ainda. E quem é que deixa lá do diretor do Uberlândia? Esse povo não está desbendo agora, vocês não vão deixar? Aí você vai com a camisa do partido, espalha aqui o tanto de nego lá assim, aí eles deixam entrar dentro do campo, anuncia, e agora com vocês, excelentíssima, vai, pá! Só quero ajudar meu amigo aqui para não tomar um processo, quando ele fala que tem um monte de nego lá, não significa cor da pele, é porque é força de expressão. Não, e o pior que ajudou o Uberlândia, a gente nunca vai acontecer isso, você pode esquecer, direto em prefeitura, nenhum prefeito nunca ajudou o Uberlândia, você acha que vai ajudar agora? Eu falo com o dinheiro da prefeitura, você acha que agora vai acontecer isso? É, com o dinheiro da prefeitura já são outros 500, né? Não, esquece, isso não vai acontecer, embora a gente, eu defendi, como eu já defendi várias vezes, que deveria ser, como se diz, se ajuda um, tem que ajudar o outro, né? A falta de pauta é uma coisa incrível, né? Ainda bem que não tem uma câmera aqui de trás, aqui para pegar esse computador de vocês. Vocês estão no site do Uberlândia, o Uberlândia, esporte, bicho? Nós estamos na pauta, vocês não estavam falando do Uberlândia? Então, mas, pelo amor de Deus, minha máquina explode se eu entrar no site do Uberaba. O Renato, ele gosta. Acho que nem site é extenso. Não mais site do Uberaba. Não, hoje eu fiz... Bom, o negócio é o seguinte, os patrocínios, o Edson trocou de assunto, pediu para o Passa falar a respeito aí, desse Sub-23, tudo aí. O Uberlândia pode, já devia estar com todos os patrocínios já fechados, eu acho que, mais uma vez, está deixando para começar a tarde, essa questão de busca de patrocínio. por que tinha que estar com os patrocínios fechados? Se vai contratar, já tinha que ter o dinheiro. E não contratar, achando que vai ter dinheiro X, de repente, chegou o patrocínio lá para fevereiro, aí já não acha mais os bons jogadores, e o prefeito Gilmar Machado falou que ia ajudar. E eu quero falar um negócio muito sério. Teve o patrocínio de uma empresa de consignação, essas empresas que fazem empréstimos, empresas financeiras, que patrocinou com um valor sigiloso, todo mundo sabe que foi 300 mil reais para o campeonato, valor esse que foi apenas o dobro do valor pago para a patrocinência, e o mesmo valor pago para o Uberaba Esporte. Considerando que essa empresa está atuando no mesmo âmbito, ou seja, prefeituras, eu quero perguntar para vocês, qual é a maior prefeitura, em termos de quantidade de funcionários, de Uberlândia, Uberaba e patrocínio? E qual é a disparidade entre uma e relação a outra? Então, prefeito Gilmar Machado, se você realmente quer ajudar o Uberlândia Esporte, arruma um patrocínio decente, não é com migalha, não é com patrocínio pequeno que vai ajudar, não. Então é melhor chegar e falar, não posso ajudar, eu vou ajudar o vôlei, meu negócio é passar dinheiro para a Confederação Mineira de Vôlei, vou ajudar o basquete, então não fica falando que é torcedor do Uberlândia Esporte, que vai ajudar a comicharia. Infelizmente, 30 mil por mês, você não contrata nem o treinador. Então, é melhor não ficar fazendo essas promessas. Deixa eu falar outra coisa também, o Guto Braga. Você que talvez está esperando também aquelas conversinhas de política, que ano que vem eu vou te ajudar, espera um pouquinho, e o tempo está passando. Você disse que vai ser machão, que vai meter o pé na porta, mete o pé na porta da prefeitura agora, não é? Qual que é a coisa real? Porque senão vai para o outro lado. Porque ano que vem, ano de política, vai ser a mesma coisa, essa enrolação, o dinheiro está para sair, está para sair, vai sair, o campeonato já está no começo, como sempre, entendeu? Eu acho que é agora, ou vai ou não vai. Ah, vocês não sabem nada não, a gente não sabe mesmo. Vocês não falam nada também, não vem cá, não fala nada. Então, é assim, ano que vem é de eleição. Pegar dinheiro desse povo, pode ser fácil, mas também não pode ser não, cara. Vai ficar a mesma coisa, está vendo já. É, questão que não pode deixar para a última hora, e já está, assim, já era para estar anunciando os patrocínios, ou se não, por exemplo, eu vejo igual o Mamoré, já lançou o sócio-torcedor dele, e a gente sabe que o Mamoré consegue sempre ter pelo menos os mil sócios-torcedores, ao contrário do Berlândia, que tem que espremer, mas com muita força mesmo, para dar 100 sócios-torcedores. O Mamoré já está correndo na tarde dos patrocínios, a gente já tem visto que ele está buscando isso aí, e o Berlândia, até esse dia, alguém me perguntou no Facebook, como é que está o Berlândia, eu falei, o Berlândia está deitado em besta esplêndida, porque não faz nada, esperando as coisas acontecerem, eu sei que eles estão preocupados, mas não adianta você ficar preocupado. Já teve reunião com o prefeito para cobrar o patrocínio, para agora? Já. Se teve, tinha que falar, já fizemos reunião com o prefeito, porque se o Berlândia pode, vamos falar a verdade, o Berlândia pode, não tem assessor de imprensa, não tem site que informa nada, ninguém sabe o que está acontecendo no Berlândia do Esporte, aí a gente tem que ficar aqui, falando de, ah, possíveis treinadores, possíveis jogadores, sendo que a gente podia estar trabalhando com um fato concreto, e depois vocês falam que a gente atrapalha a negociação, sendo que é coisa, olha, todas as informações, eu estava conversando com gente da imprensa aqui, no inbox aqui do Facebook, todo mundo sabia quem vai ser o treinador, todo mundo está sabendo, só que vocês ficam fazendo esse cu doce aí, não fala quem é o treinador, não explica quem é que vem, vou falar cu doão aqui não, não pode, não é o que você falou, é, foi mal, porta entrada do reto, então, olha só, olho riogado, a questão é o seguinte, resolva, o quanto antes, essa situação, de patrocínio, não pode ficar demorando, o Berlândia pode, não pode, assim, tem que conseguir, de qualquer maneira, o acesso ano que vem, é, senão, não vai ter mais torcida, esse ano já foram, está quase igualando, com a torcida dos outros times, da cidade, está quase igualando, a média de público, esse ano, foi de 600 pessoas, para o jogo, principalmente, depois que começou a levar, cacetada, às vezes ganhava aqui, mas pedia fora, depois queria que o povo viesse, no jogo, não gente, o time tem que ganhar fora, para trazer a torcida, aqui para o jogo, então, olha, Guto Braga, diretoria do Berlândia Esporte, Roque Brite, Sérgio Kendi, Flávio Gomidi, Gilmar Ferreira, vamos trabalhar, e agora, vai lá, bate na porta do Gilmar Machado, ele já aumentou, todos os impostos, que tinha que aumentar, está com dinheiro, a hora é agora, vamos aproveitar, a prefeitura de Berlândia, está com dinheiro, e se não tiver dinheiro, ela tem condição agora, de chegar no, nas construtoras, no pessoal, que ganha dinheiro, e muito dinheiro, em cima dessa prefeitura de Berlândia, para patrocinar, eu tenho certeza, que a prefeitura, tem condição de conseguir, quatro patrocinadores, de 50 mil por mês, para o Berlândia Esporte, olha só, eu que rodo, muita periferia de Berlândia, acho que de, Norte, Sul, Sul não, vamos lá, Leste, Oeste e Norte, aqui do Berlândia, o povo quer matar o Gilmar, isso aqui, eu não estou falando aqui, eu acho que não vou tomar processo, mas nós não vamos entrar nesse aspecto político, cada um tem uma ideologia para te dar, mas vamos lá, acho que ele está no começo do mandato, é normal, com esse tanto de aumento, que ele aplicou, eu acho que para acalmar os ânimos, aquele negócio do pão e circo, é a hora, é agora, é, vamos fazer o circo aí, a hora do pão e circo, então é agora, porque futebol é isso, né, o povo é burro, não é danado não, esse ano que vem, você lembra que aumentaram o salário dos vereadores, aqui não tem nada, vou ganhar todo mundo de novo, isso aí, passa dois meses, a memória é curta. Bom, então é isso aí, a gente está encerrando o programa, temos um bloco mais longo aí, obrigado a todo mundo que acompanhou o resenha, a centésima, vigésima, sexta edição do resenha, obrigado, Elson, obrigado, Passo, obrigado, Cleiton Mota, obrigado a todos que acompanharam, os que escreveram mensagens, e a gente volta na segunda-feira que vem, e amanhã, se Deus quiser, já tem as reprises, para você que perdeu alguma parte do resenha, que assistir novamente inteira, amanhã, lá para as onze horas, meio-dia, já deve ter a reprise, então valeu, obrigado, Joaquim, valeu, em Campinas o treino está comendo fogo, obrigado, Joaquim, também que acompanhou o resenha, o Joaquim está lá, tomando o sol queimando, valeu gente, brigadão, até segunda-feira, valeu, tchau, 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 tchau,